Onde tem Maranhão, tem trabalho de Lobão. Eu penso que hoje a gente pode olhar para o Brasil, Lobão, e dizer o seguinte, olha, o Brasil está tranquilizado do ponto de vista energético. E nós vamos terminar o nosso governo sem ter o tão sonhado apagão dos meus adversários. Isso é uma alegria, e daqui pra frente nós vamos deixar uma quantidade de projetos, sabe, que quem governar esse país vai ter muito mais facilidade do que nós tivemos. E eu quero dizer, Lobão, que você foi uma grata surpresa. Quero fazer um reconhecimento público, porque quando os companheiros do PMDB vieram dizer do Lobão, eu falei, porra, mas o Lobão, aquele que era do PFL, eu vou ter que ter ele aqui. E hoje eu quero de público, Lobão, de público, dizer que foi um orgulho pra mim ter você como ministro de Minas e Energia e meu governo. Para senador, vote 150. Lobão. Lobão. Lobão.